Rafael Fonteles chegou à Catedral de Nossa Senhora das Dores durante a tarde. Acompanhado da esposa Isabel e dos filhos, o governador participou da celebração fazendo a leitura dos textos sagrados. Um momento de agradecimento por 2022, mas também de pedidos por mais bênçãos em 2023. Solenidades de pós começam com esses momentos de muita gratidão a Deus e ao mesmo tempo pedindo as bênçãos, a iluminação por parte de Deus para a nossa caminhada à frente do Executivo Estadual a partir do dia 1º de janeiro. Então, estou muito entusiasmado, cheio de esperança e com muita vontade de trabalhar. O vice-governador Temisto Acles Filho também participou da celebração religiosa. Aqui nesse momento nós estamos agradecendo a Deus nessa trajetória. Muitos podem achar que foi muito fácil, mas não, não foi fácil. Nós tivemos momentos de dificuldades. E com a ajuda de todos, do povo do Piauí, nós conseguimos vencer esta eleição com muita paz, muita tranquilidade. A celebração foi conduzida pelo arcebispo Dom Jacinto Brito e co-celebrada pelo padre Fábio Fernandes. Nós só louvamos a Deus por esse desejo explícito, tanto do senhor governador como do vice e suas famílias, de estar aqui conosco na Catedral das Dores, em Teresina, pedindo a Deus bênçãos para essa nova gestão e rogando a Deus para que tenhamos tempos melhores de diálogo e de construção de pontes e não de muros. Autoridades do Executivo Estadual, como a governadora Regina Souza e também do Legislativo, prestigiaram a missa em alusão à posse de Rafael Itemístocles. É uma missão muito importante, não para a vida do Rafael, mas para a vida de mais de 3 milhões de piauienses que ele tem a responsabilidade de conduzir as políticas públicas do Estado do Piauí que vão afetar essas pessoas. E a gente vem pedir a Deus para que essas políticas públicas cada vez mais melhorem, não só na perspectiva de ter as melhorias em termos de investimento, mas também do bem-estar social. É um momento histórico para o nosso Estado e nós estamos aqui, irmanados, acreditando no governo, acreditando na sua equipe, acreditando no vice-governador e pedindo a Deus para que possa iluminar os caminhos dos mesmos, para que possa fazer uma grande gestão. Nós estamos, mais uma vez aqui, agradecendo e entregando o Brasil, entregando o Piauí nas mãos de Deus. Evidentemente que Ele espera que façamos a nossa parte e nós estamos aqui exatamente para isso, para fazer a nossa parte, criar uma condição de bem-estar para a nossa população. Pedir a Deus que esteja nos iluminando, todos aqueles eleitos, todos aqueles que vão fazer parte do novo governo e de uma forma muito especial o nosso governador Rafael Fonteles, para que ele possa realmente ter a sabedoria, para que venha governar o Estado e atender as expectativas. Na celebração, o desejo das autoridades constituídas, dos fiéis em gerais e dos parentes de Rafael era só de muita luz e sabedoria para os novos gestores do Estado. Como pai, sou um torcedor número um do Rafael, sei o quanto ele se preparou na experiência no governo Wellington Dias, ouvindo o povo, preparando um plano de governo, tão debatido como nunca com os diversos representantes da sociedade civil. E nesse momento em que a gente vai aqui no templo, pedir mais ainda as bênçãos a ele, esperamos que ele abençoe todo o mandato e possa o povo usufruir de mais oportunidade de trabalho, de emprego, renda, educação, saúde, segurança pública, todos esses bens, cultura, esporte e lazer.